E saiu os primeiros testes do novo Retroid Pocket 3 Plus. Nem bem saiu o Retroid Pocket 3, eis que a Retroid já solta um trailer mostrando os testes do Retroid Pocket 3 Plus. Isso mesmo, se você não adquiriu o Retroid Pocket 3 ainda, não compre o Retroid Pocket 3 nesse momento. Espere até você ver esse vídeo, pois a emulação nesse aparelho tá fantástica. Bem pessoal, eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype, sejam todos bem-vindos. Antes da gente dar uma conferida nesse trailer, já deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu tô aqui no canal da Retroid, e o título do vídeo é o seguinte, Retroid Pocket 3 Plus Game Test Trailer. Então vamos assistir aqui e ver como que a emulação tá se comportando nesse carinha. Chegou com o pé na porta, hein. God of War do PS2. A emulação tá muito bacana, olha isso, ó. Devil May Cry. Eu sinto que a emulação do Devil May Cry tá bem melhor que a do God of War, hein. Super Robot do War. Mano, olha isso, a emulação tá fantástica de Precision 2 nesse aparelho. New Contra, né. Ah, aqui a emulação tá legal. Olha o Tekken 5. Tom Cranks. Olha o futebol. Olha o Ineleven aí, ó. Mano, tá demais. Agora Mario Kart Double Dash do GameCube. Mais jogos aí de GameCube. O que a gente vê é que, geralmente, a emulação de GameCube, ela roda melhor do que a emulação de PS2, né. Eles já chegaram com o pé na porta, mostraram aí God of War, mostraram vários jogos que até são pesadinhos. E rodou tudo bem, né. Aparentemente, nesse vídeo rodou bem. Com exceção do New Contra ali, que não rodou tão legal, um pouquinho de bug. Mas o que a gente vê é uma boa emulação de PS2. E se tem uma boa emulação de PS2, é óbvio que GameCube também vai rodar legal. Sonic Heroes. Sonic Heroes. Cara, esse aparelho vai fazer barulho, velho. Ele vem aí pra concorrer com vários aparelhos. Não é à toa que eu tinha feito um vídeo, quando saíram os primeiros rumores desse carinha, que ele seria o melhor aparelho de 2023. Aqui, ó, é streaming com PS5, olha só. Streaming com Xbox Series S. E só. O vídeo é curto, mas fala bastante, né. Deu pra gente perceber que realmente a Retroid não tá pra brincadeira. E esse Retroid Pocket 3 Plus realmente vai fazer barulho. Eu só acho que esses aparelhos, eles deveriam ser lançados, né. Essas atualizações, juntas com o aparelho original. Vou explicar pra vocês, né. Não faz muito tempo que o Retroid 3 saiu. Que o Retroid Pocket 3 saiu. Esse aparelho, aparentemente, já tava engatilhado. Ele já tinha esse aparelho em mãos pra soltar agora, né. Então, fica complicado pra quem comprou lá atrás, ver esse aparelho agora, com essa emulação tão legal, né. E acaba batendo um arrependimento. Mas, infelizmente, a gente sabe que as empresas fazem esse tipo de negócio. E não tem muito o que fazer. Eu gostei bastante do Retroid Pocket 3 Plus. Já vou guardando as moedinhas aí, porque esse, com certeza, eu vou adquirir e trazer aqui pro canal. Os rumores, né, é que o aparelho saia pro ano que vem. Não há nenhuma informação ainda sobre data e preço. Então, vamos aguardar. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou do Retroid Pocket 3 Plus. Se você é novo aqui no canal, já deixa aquele joinha. Se inscreva. E acione o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Lukita e esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! A gente se vê numa próxima.